Ainda no oeste do estado, vamos agora até Foz do Iguaçu, porque por lá a comissão processante da Câmara abriu um prazo para que o vereador apresente defesa sobre denúncia de rachadinha, a famosa rachadinha. O parlamentar Admilson Passos Galhardo, do Republicanos, foi notificado ontem e terá um prazo de 10 dias para protocolar sua manifestação dentro do processo. Segundo a denúncia que a comissão processante apura, ele é suspeito da prática de rachadinha e de manter uma funcionária fantasma em seu gabinete. Conforme as investigações, o vereador teria ficado com parte dos salários de um ex-assessor parlamentar e indicado uma assessora como forma de retribuir uma doação recebida durante a sua campanha. A instalação de uma comissão para investigar o caso foi aprovada por unanimidade na Casa Legislativa. O colegiado é composto pelos vereadores Edivaldo Alcântara, do PTB, que é o presidente, Anice Gazoi, do PL, que é a relatora, e João Morales, do União Brasil, como membro. De acordo com a Câmara de Foz, terminado o prazo para a apresentação da defesa, a comissão deve emitir um parecer em até cinco dias, optando pelo prosseguimento ou arquivamento da denúncia. O colegiado tem 90 dias para concluir os trabalhos do processo. O vereador Gagliardo nega as acusações e diz que elas são motivadas por questões políticas e eleitorais. Pedruso, esse caso da rachadinha é só mais um em um oceano de denúncias desse tipo. Quando o Brasil vai se livrar dessa prática, que tem esse nome até bonitinho, diminutivo, né? Mas é um crime grave aos cofres públicos. Exatamente. Isso é um sintoma grave de uma outra característica, que é o patrimonialismo. O político muitas vezes trata a coisa pública como se fosse sua. Então ele enxerga ali o salário do assessor, não como algo pago para alguém assessorar, garantir um melhor atendimento da população. Não. Ele enxerga que aquele dinheiro pertence a ele. Então ele fala, olha, te coloco aí, mas você devolve aqui para mim, porque na prática esse dinheiro é meu. E pior do que isso, sabe o que acontece quando eles enxergam tudo isso dessa maneira? Eles vão querendo criar mais cargos, mais estrutura para ter mais rachadinha, mais dinheiro de volta. Um dos melhores caminhos para você reduzir essa prática nefasta, o primeiro deles é fiscalizar com muita seriedade a evolução patrimonial de alguns desses políticos. E o segundo ponto é questionar de verdade qual a utilidade dessa quantidade tão grande de assessores. É importante que os parlamentares tenham uma equipe que eles apoiem, que garanta que eles possam fazer a representação. Mas agora, será que precisa de tanta gente? Será que os salários precisam ser tão altos? Eu acho que esse é um debate que precisa ser feito. Quando a gente falou ali dos limites da lei orçamentária, Maric, a gente viu quanto do orçamento público vai para o legislativo, judiciário, ministério público e tudo mais, a gente precisa entender justamente se esses recursos são necessários nesses poderes ou não. E digo mais, tem gente que denuncia que essa prática de rachadinha não é exclusiva do poder legislativo. que essa praga, que se apropriar do dinheiro do povo ali indiretamente, ela acontece também nos outros poderes. Então, vale a atenção. Agora, às 7h36.